Olá, estamos no ar com as informações do último dia da viagem do presidente Michel Temer à Alemanha. Na terceira sessão plenária do G20, o presidente Michel Temer conversou com o presidente americano Donald Trump, que elogiou a economia brasileira. O presidente Michel Temer participou de mais uma sessão de trabalho no último dia de reuniões de cúpula do G20. Ao lado dos líderes das maiores economias globais, acompanhou as discussões sobre temas como parceria com a África, migração e saúde. No encontro, Michel Temer foi cumprimentado pelo presidente americano Donald Trump, que elogiou o desempenho da economia brasileira e disse que o Brasil está indo muito bem. Michel Temer também sugeriu a Trump aproximar empresários brasileiros e americanos para gerar novos negócios e disse que o colega gostou da ideia. Ainda em Hamburgo, antes de retornar ao Brasil, o presidente afirmou que vai continuar trabalhando em prol do país, fazendo a economia crescer como já está crescendo, ele disse. O ministro da Fazenda, que acompanhou Michel Temer na viagem à Alemanha, também falou que a economia brasileira está em trajetória de recuperação. Henrique Meirelles disse ainda que esse caminho de crescimento que está sendo construído vai perdurar pelos próximos anos. A economia brasileira já está em trajetória de recuperação. Nós já estamos criando empregos em termos líquidos, o que significa que já há uma estabilização no desemprego que deve começar a cair a partir agora do início do segundo semestre. Nós temos um ganho da renda, a inflação caindo para patamares historicamente baixos. Isso gera ganho de poder de compra da população. Isso é um mérito deste governo, isto é um mérito do presidente Temer, é um mérito da equipe que ele escolheu e de que está tocando essas reformas e que tem todo o apoio. A nossa avaliação é que o presidente Temer continua, que esse governo continua, a equipe econômica está junto, foi escolhida por ele e vai continuar. E esta trajetória de recuperação da economia é um fato consolidado e que irá em frente. Portanto, nós gostaríamos de transmitir às pessoas, aos consumidores, aos agentes econômicos uma mensagem de que podem continuar investindo, podem continuar consumindo, que o país vai manter essa trajetória de crescimento. O presidente Michel Temer encerrou a participação na cúpula do G20 e retorna ao Brasil neste sábado. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TV NBR. A viagem do presidente Michel Temer à Alemanha começou na sexta-feira. Os detalhes desse encontro que reuniu as 20 maiores economias do mundo, você confere agora na reportagem do nosso enviado especial, João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20. O grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica do Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não. Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Na abertura da reunião de cúpula do G20, os chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta foram recebidos um a um pela anfitriã, a chanceler alemã Angela Merkel. No primeiro encontro entre os líderes, uma reunião informal sobre o combate ao terrorismo, o presidente Michel Temer disse que o uso de inteligência e a cooperação entre forças policiais são estratégias de efeito nessa área e citou as Olimpíadas do Rio como um exemplo de sucesso. Depois, em sessão fechada de trabalho sobre desenvolvimento sustentável, clima e energia, o presidente afirmou que a sustentabilidade deve nortear todas as políticas públicas e também os debates internacionais. Eu, particularmente, falei muito do Acordo de Paris, eu fui um dos primeiros a depositar o Acordo de Paris na ONU, nas mãos do secretário-geral no ano passado. Falamos do que estamos fazendo, aliás, aumentamos uma verba lá para a fiscalização, para evitar o desmatamento. Ao longo do dia, paralelamente à cúpula do G20, Michel Temer também manteve encontros bilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também se reuniu com o presidente argentino, Maurício Macri, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junck. O encontro aconteceu em meio às negociações pelo Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil assume a presidência do bloco neste mês de julho. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta